Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um vlog Muita gente vem me pedindo conteúdo de street também aqui no canal A gente tá fazendo muito conteúdo de urbano, ó, já vou deixar aqui ó, uma playlist de introdução ao urbano Que é irada, tá aqui no card Mas hoje vocês vão ver um vlog irado no caninho da rodela que tá uma galera muito firmeza Até o Cajal, patinador profissional das antigas, tá voltando, mandando várias Então já segue no vídeo, deixa seu like você que é novo aqui, se inscreve e agora vocês vão ver muita manobra Ah, solzão irado, ele tomou um capotinho Ihhh, os caras é tudo acerto, é tudo de primeira Ooooooooh A lenta opção de prima gravando Fobia de lente nunca né Não, não rapaz, aquelas nem são minhas amigas Ah, esse mesmo, cê é louca, lenta opção, meu Deus Ihhh Tô uma atrafada O que que tá rolando, Fernandinho? Ah, tá rolando um rolezinho aí, sabadão, perto depois do meio-dia, o pessoal de Balneário colou aí Timezinho da Gol Roller todo completo, quase todo completo Os caras deixaram, alguns deixaram na mão Ah, acontece, acontece Aí a Nicole, ó Vamos lá, vamos ver se sai algumas Mano, ele já trabalha com as lentes, as lentes parece que ajuda ele, mano Ah, moleque, cabreiro, Cajal, cabreiro Mano, o Cajal não erra nenhuma manobra, carré O que tá acontecendo aqui, ô Cajal Cara, eu vou te contratar Não, eu vou te contratar, você sempre fica com uma câmera montada pra mim Maninho é por estilo, cê é louco Cajal é tudo acerto, tudo acerto Oh, o Gaga falou que veio pro rolê só pra dar um royal e mandou, hein Oh, arcanjo, molequezica Oh, arcanjo Oh, a merda Cajal Cinco tentativas, cinco acertos Cara, é só acerto Ih, meni Muita gente tá falando que eu só tô fazendo vídeo de urbano Cês queriam um vlog de street Tá bom demais pra vocês, né Yeah, meni Opa, olha Os caras é lenda mesmo, véi Suiteiro Ô, Pitoco, faz o base pra galera ver aí Pitoco vai fazer o Mac, o Negative e o Base pra vocês verem que ele faz nas duas Falei que era, que era switch aquele, ainda trocou, passou o switch, ousado Ih, meni Maninho é muito estilo Toma, agora sim Agora sim, intro Top Soul, cê é louco Oh, palha Palha é lenda viva, galera O Palha tem até Instagram agora, galera Oh, louco Oh Oh Olha Oh Essa é Cabreira Fica de 70 back torque pra back savana, é só palha mesmo Ihihihi Nossa, eu tô aqui, eu tô voltando pra gravar, meu senhor Você entendeu o negócio? Você tá entendendo porque tu voltou pra gravar? Você entendeu, cara Eu sou o amuleto da sorte aqui, ó, dos caras, ó Top Est Top Est Eu sou o amuleto, cara Eu gravo os caras certas Não sei porquê, ó Oh Eu tô falando, eu gravo os caras certas, mano Toma, mano Ó, o patrão É meu patrão, cara Meu patrão manda Laptop Soul Com a criança de, olha aí, cara Fez a barba, Laptop Soul, cê é louco Ô, Toco Me fala mais aí, como que é mandar uma Laptop Soul assim, cara E agora, cara É só os bons que vão entender, né Tô sentindo que o palha vai começar a largar as pesadas O Cajal já finalizou as pedradas dele Ele falou que vai fazer as básicas só pra ganhar o dia agora Oxê Vamos finalizar esse vlog de muita manobra de patins street Com esse tru-spin top porn do palha Fecha lá, palha Ele não gostou Ele não gostou Você não gostou, palha? Então, o melhor pra fechar O melhor pra fechar esse vlog de... Só de manobra de street Cara, as básicas é só Royal e Soul Switch Que é sinistro E é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação E não se esqueça Precisou de patins? GoRoller.com.br Ou chama a gente no WhatsApp E é isso aí, cara Eu quero like de quem ficou pedindo mais conteúdo de street E vale dizer, cara O canal aqui é democrático Até conteúdo de slalom eu vou fazer O que importa é todo mundo de patins no pé Fechou?